Ora, cá estamos de novo Isto foi mesmo Cá estamos de novo Como estou a dizer Estamos aqui de novo Para dar continuidade à nossa conversa Com um psicólogo Carlos Bastardo Que está sendo muito interessante E que nos ajuda a refletir Sobre muita coisa Temos falado de aspectos muito gerais Da educação, da formação E vamos continuar a falar Nessas vertentes E depois também de uma forma mais Particular do Carlos Porque há coisas que o Carlos Pode partilhar connosco Que serviram de referência Para também pensarmos melhor Naquilo que são as nossas escolhas De vida, de profissão Porque isto agora é que a gente se entende Oh Carlos Nós estávamos a falar realmente Nas dificuldades que existem agora Que são diferentes das que existiam No nosso tempo de estudantes Porque antes também havia Muita mais solidariedade De colegas para colegas Parece que as pessoas eram muito mais solidárias Não havia tanta competição Também não havia aquilo que agora se chama O famoso bullying Que é ser que qualquer pessoa Agora é vítima de violência De bullying De repostas, apresálias No nosso tempo Isso que eu saiba Não acontecia com tanta frequência Tu como psicólogo Claro que se calhar não te dedicas Ao estudo destes fenómenos Mas claro que não fica-se ao lado disso Reflete-se sobre estes dados Sobre estas realidades Na tua opinião Este bullying Não é só Um fenómeno que acontece Com alunos normais Acontece muito Com alunos diferentes Que têm alguma diferença Que têm menos capacidade Ou então que têm capacidades a mais Que são diferentes Digamos assim Porquê que achas que estes fenómenos Estão a acontecer cada vez mais E cada vez mais acontece também Este distanciamento Este desinteresse De uns para com os outros De não se ajudarem De não darem as mãos De não acompanharem O passo do outro Bem Eu penso que Esses fenómenos Não sei se estão a acontecer mais Ou se têm agora Maior visibilidade Porque provavelmente O bullying sempre existiu Só que Como a violência doméstica Todas essas coisas Que sempre existiram Agora ganham maior visibilidade E é provável É provável que A nossa sociedade Nos últimos tempos Tenha tornado Ainda mais individualista Mais competitiva E isso fará com que Haja uma menor compreensão Para as pessoas Que são diferentes E as pessoas Que são diferentes Quando têm Alguma limitação Podem ser Objeto De uma certa Um certo gozo De uma certa chacota Por parte das crianças Que normalmente Costumam ser pessoas Um bocado cruéis E as pessoas Que têm capacidades Mais superiores Enfim Também podem ser Colocadas assim Um pouco de lado Talvez porque Seja uma forma Dos outros Dirigirem Uma certa Atenção Uma certa agressividade Por o facto De não conseguirem Ter aqueles resultados Mas são só hipóteses Que eu estou a colocar Não há estudos Não tenho assim Uma base científica Que reforce isto Nunca te deborçaste Muito sobre o assunto Nunca te interessou Muito estudar Esse assunto Não Sim Perto não Mas é um fenómeno Que independentemente De agora Ter mais cobertura Pelo de informação E ter mais falado Não há dúvidas Não há dúvidas Pela nossa experiência Que nos anos 80 90 Não acontecia Assim Pelo menos Enquanto estudante Eu nunca ouvi Coisas Como agora ouço Quer dizer Eu frequentei 12 anos 13 anos A escola E nunca Nunca me passou Pouca Assim Para a minha frente Cados tão violentos De Até de De levar Pessoas Crianças E professor Ao hospital Pois É provável É provável Que seja assim Pois Mas não tens Essa Essa Noção Ok Mas A realidade De Das novas Tecnologias Trouxe muita vantagem Às pessoas Deficientes E em particular Os cegos Agora Não têm necessidade De estar Um ano Dois À espera de um livro À espera de um manual Qualquer Cego Tinha um scan Tem um computador E pode Perfeitamente Fazer o scanner Dos livros Que quer Dos livros Que precisa No nosso tempo Na informática Existia Não havia internet Não havia nada disto Era tudo mais difícil Acha-se que A evolução Tecnológica Para nós Cegos Vai nos Pobrecer No futuro Ou vai nos Pobrecer Mais intravos Eu quero Querer que Venha Favorecer No futuro Acho que Têm-se dado Saltos Qualitativos Muito grandes Eu por exemplo Quando Nos meus 20 anos Eu Só Lia Só em braile E Era leitor Da Biblioteca Camões Que hoje É o Gabinete De referência Cultural E Era leitor Da Biblioteca Nacional E eu lia Bastante Nesse tempo E A certa Autora Comecei a ter Receio De que Um dia Vinha a ficar Sem livros Para ler Porque O acervo De ambas As bibliotecas Não era Esgotava-se Depressa Entretanto Depois Arranjei Emprego E o tempo Para leitura Começou a diminuir Bastante E E hoje Faça A disponibilidade Que há Em termos Dos livros Digitalizados Nem que eu Tivesse Três vidas Conseguiria ler Tudo aquilo Que eu quero Portanto Nesse aspecto Envoluímos muito E eu penso Que Do modo geral A tecnologia Será um fator De potenciar As nossas As nossas Capacidades E Abrir Horizontes Até para Outras Atividades Que Agora Não são Possíveis Mas eu ouço Muitos Cegos A queixarem-se Que é muito Difícil acompanhar O lance Tecnológico Ou seja Isto agora Não é um dia Uma hora Numa hora Muda muita coisa Pois Nós andamos Sempre Como se costuma dizer Atrás do prejuízo Mas de certo modo Ainda assim Tenho dúvida Que Os nossos Desempenhos Têm sido Muito Incrementados Pelo desenvolvimento Tecnológico E eu espero Que A pessoa Cega Continua Beneficiar Disso Sim É isso A prova disso É que realmente Cada vez Há mais Chegos Preparados E Que se Errasca Melhor Nas tarefas Diárias E de Conto Estudiano E por aí Fora Mas Há o perigo De alguns Chegos Não acompanharem Isso É uma coisa Inevitável Porque Não podemos Ficar à espera De quem nunca Avança Porque Ninguém é obrigado De avançar Ó Ó Caros Tu Em verdade Psicologia Como psicólogo Que nunca Nunca foi a tua Opção Primeira Portanto Tiveste muitas Outras atividades Que tens Psicologia É a tua Base Formativa Mas Exerstes Muitas outras Funções Se tivesse Que inercer A psicologia E neste caso Psicologia Geral Para um cego Quais são os principais Obstáculos Que achas Que as encontras Enquanto psicólogo Ou seja Um psicólogo Que não vê Consegue Exercer A atividade Na íntegra Ou ia ter Muitas dificuldades Em exercer Eu acho Que consegue Exercer Na íntegra Não Porque existem Alguns testes Cuja A publicação É difícil Mas É sempre Possível A pessoa Através De outras As práticas Através Das entrevistas Tudo isso Chegar A diagnósticos Sem ter que Recorrer Necessariamente Aos testes Mas Sem dúvida Que há Algumas avaliações Que Para uma pessoa Cega Fica difícil Porque não existem Testes adaptados Para serem aplicados Não só Para serem aplicados Por pessoas cegas Como ter Não existem Alguns testes Que não são Aplicáveis Às próprias Pessoas cegas Enquanto Utentes Utentes E quando Assim Há alternativas É sim Há Alternativas Não há Agora Tem é que Através Do Observação Do comportamento E através Da entrevista Tentar Colher Essas informações Que seriam Mais facilmente Adquiridas Através Da passagem De um teste Mas Não é assim Possível Ter-se Há Fazer A observação Da conduta E Também Procurar Através Do diálogo Captar A informação Que se requer Tu está De frente A frente Com um Utente Com um Cliente Como eu queiram Chamar Embora eu goste Mais do nome Utente Do nome Paciente Digamos Assim Tens Facilidade Em observar Os comportamentos As reações Ou a cegueira É um grande Obstáculo Porque há cegas Que conseguem Ver Para além Da cegueira Não é? É sim Por vezes Há Coisas Que nos podem Escapar Não é? Certas Reações Emocionais Ou movimentos Que a pessoa Possa estar A ter Que a pessoa Não está De logo Há Certas Coisas Que nos Podem Escapar Mas que Com o tempo Acabamos Acabamos Ganharem Tracais Não é? E a Ganharem Também Formas De Ultrapassar Isso Não percebi Agora Com o tempo Vocês Psicólogos Cegos Conseguem Conseguem Arranjar Formas De Pronto Mas por Exemplo Por vezes Sei lá Uma pessoa Pode Estar Se tiver por exemplo Com uma crise De ansiedade Uma pessoa Pode tentar Captar Na voz Essa Esse estado Mas se a pessoa Por exemplo Estivesse só A fazer assim Movimentos Que não Produzam Barulho Um psicólogo Que vê Decaptava logo Isso E um cego Não Mas que é um psicólogo Que vê Não capta Coisas Que o cego Capta Provavelmente Também Não estará Tão atento A tantas nuances Agora Sim Estou A fazer um jogo De raciocínios Como é óbvio Porque Nunca fui psicólogo Mas Menudo Que tu Como psicólogo Tens as tuas Técnicas Se fosse necessário Desenvolvias Também Outras Para poderes Realmente Responder Às necessidades Daquela pessoa Que estava à tua frente Aliás Na China Certeza Que Faz isso Procuro estar Atento À À voz Das pessoas Às suas palavras Às seus silêncios E Tudo isso Me pode ajudar Sim E Quando há alguma dúvida Fica Quando fazem essas perguntas Por forma Que Ah que só chega Não é Sim Até porque Há muita Maneira De caçar ratos Sem ser Com ratoeira Pronto Aqui não é Caçar ratos Mas não é Caçar ninguém Mas No fundo A chegar Ao mesmo ponto Dando outras voltas Tentar Conhecer No fundo Aquilo que A pessoa nos quer Transmitir Normalmente As pessoas Procuram Um psicólogo Ou Quando procuram Um psicólogo E já é num caso Muito Desesperante Ou é ao contrário Procuram um psicólogo Num caso Muito inicial É assim Por norma As pessoas Há pessoas Que São muito Sensíveis Ao seu Ao seu estado E também Depende Da disponibilidade Ou seja Da Da facilidade Que tenham Acesso ao psicólogo Se têm Uma certa Facilidade E se são Sensíveis Ao seu funcionamento Em qualquer Perturbação Encaminham-se Até ao psicólogo Se forem Pessoas Que tenham Uma visão Negativa Da psicologia Podem Estar Até Em sofrimento E não Procuram Os recursos Desse profissional E Infelizmente Também há Pessoas Que Têm A necessidade Do psicólogo Mas que Por razões Económicas Ou por Questões De acesso Não conseguem Lá chegar Mas há Psicólogos Pronto Agravidos Ou seja O sistema Nacional de saúde Tem Antes São psicólogos Não tem Sim Mas são São tão poucos Que não Chegam para As encomendas E há Psicólogos Que dão Consultas Muito baratas Portanto Numa certa Linha De atendimento Social Há Psicólogos Que dão Consultas Por 20 euros Sim Eu por acaso Sei que até Há mais barato Depende muito De Depende A sensibilidade De cada um Alguns Até fazem Isto De uma forma Quase De graça Porque Sentem que A pessoa Está numa Necessidade Tão grande Que até Têm Essa Atitude Social Digamos Assim Mas de qualquer Maneira Vai depender Muito da atitude Que a pessoa Tenha Para com a Psicologia E também Do grau De sensibilidade Que tenha Aos seus Estados Há pessoas Que qualquer Coisa Sentem logo Necessidade De apoio E há outros Que entendem Que devem Sofrer Heroicamente Dos problemas E tentar Resolver Só assim Eu diria Que Eu não sei Se não é assim Mas Há uns anos Atrás E eu creio Que não nos mudou Muito Infelizmente Havia muita Desconfiança Muito preconceito Em relação A psicologia E não Psicólogo Não era Para gente Soldado Não da cabeça Era para gente Que já tinha Patologias graves E não Psicólogo E não Psiquiatra Era quase A mesma coisa É para malucos É para doidos Esse mudou muito Ou ainda existem Resíduos Desse tempo Ou seja As pessoas agora Ainda têm muitos preconceitos Em procurar um psicólogo Eu acho que sim Que ainda têm E não mudou assim Tanto quanto Seria Desejável Por vezes Sabemos De pessoas Famosas Que consultam O psicólogo E que fazem Até Divulgação Dos seus problemas Isso de algum modo Contribui Para que Este preconceito Se vá Atenuando Mas ainda existe Bastante E as próprias Pessoas têm Dificuldade Em assumir Os seus problemas Até Nos empregos Enquanto que Nos empregos Facilmente Se sabe Que uma pessoa Foi um Ortopodista Ou foi Um gastroenterologista Mas é muito Difícil Saber É mais É muito menos Frequente saber Se a pessoa Foi um psicólogo Ou um psiquiatra Porque as pessoas Tendem a esconder isso Porque sabem Que vão ser Estigmatizadas Para o fato De frequentarem Esses profissionais Até porque Muitas vezes Isto agora aqui É um bocado Projetivo Nós às vezes Partilhamos Isso Com alguém Que nos é amigo Que nos é muito próximo E às vezes Temos o azar De com quem partilhamos Ter uma experiência Ou seja Andando num psicólogo Ou andando num psiquiatra E a experiência Fracassou Não nos dá bons resultados E a tendência Ah isso Não faz nada Não resulta nada É mais fácil Influenciar Pou a negativa Do que Incentivando Creio eu É assim Se uma pessoa Tem uma boa experiência Com um psicólogo Também será Uma Uma boa De publicidade Sim Realmente depende Da experiência Que a pessoa Teve Agora O sucesso Da intervenção De um psicólogo Depende muito Dele Mas também depende Fundamentalmente Do paciente Se o paciente Não for Uma pessoa Colaboradora Se Ofrecer Muitas Resistências Se não Investir Nas prescrições Que o psicólogo O faz Se não Se não Se abrir Completamente Pronto Acaba Para não ter Aquele benefício Que eu poderia ter Se fosse Mais colaborador E mais Mais participante Até porque Vós psicólogos Só podes contar Igual com a A operação Do paciente Porque Não tendes A possibilidade De escrever Medicação Não tendes A possibilidade De fazer Terapias Que não sejam À base Da vossa Consulta Da vossa Presença Junto Do paciente Da vossa Escuta É assim E às vezes Mais difícil É começar O processo De escuta Porque Abrir o cofre Não é tarefa fácil Esta Dificuldade De não Prescrever Medicação Quer dizer Dificuldade Entras Porque nem sei Se é dificuldade Ou se é vantagem Porque temos Uma mania De que Um médico Ou um psicólogo Ou qualquer pessoa Que deseja Qualquer tratamento Tem que me dedicar Para alguma coisa O facto De um psicólogo Não me dedicar Também pode ser Um obstáculo Porque assim Eu vou ao psicólogo Mas eu não me dedico a nada É só à base Da conversa E às vezes Diz-se Que a conversa Que não é os pneus Que a conversa Não resolve nada Portanto Tem que ser Com medicamentos Quando muitas vezes A conversa É a solução Também é uma barreira Que se pode colocar No vosso trabalho Bem Isso dependerá Muito da Opinião Que o paciente Tenha Se ele Tiver uma fé Muito grande Nos medicamentos E o psicólogo Não pode passar Pois aí Será um obstáculo Se ele Mas também pode acontecer Que o próprio paciente Já tenha um largo O percurso O percurso Medicamentoso Durante uns tempos Para que haja Alívio Do sofrimento Dos sintomas Também os próprios Encaminham Isto agora Claro que Não pode mostrar aqui Internamente E nem era desejável Até porque Se fosse uma consulta De psicologia Já tinha terminado Há muito Mas Depende Há consultas Há consultas Duram uma hora e meia Ah é? Prontos Já estou mais descansado Mas Qual a tua experiência Quando um paciente Procura um psicólogo Qual é a primeira Atitude Isto de uma forma geral Que o paciente tem É De expectativa É de receio É de desconfiança Ou Por norma Confiam logo Na pessoa que está À sua frente Olha Eu Nessa Não Não tem grande experiência Não é? A minha experiência Clínica Não é grande Mas Dos contactos Que eu tenho tido Com as pessoas É realmente Na expectativa De que ali Venha obter a ajuda De que necessita É porque No meu gabinete As pessoas que lá vão Vão Estritamente De uma forma Voluntária E portanto Quando lá entram É na expectativa De que eles Possa ajudar Ah, eles vão Ser aconselhados Vão por eles Eles vão por eles Não vão Por ser aconselhados São eles que têm A iniciativa de ir Sim, sim Eles Pronto Sentem que estão Viver algum Desajuste E Vão Ter comigo Procurar ajuda Verem Até que ponto Eu posso Ajudar-lhes A resolver Os problemas E Eu não sei Na prática Mais geral Pode haver Pessoas que Vão naquela Atividade Deixa-me lá Experimentar Sem ir Com um grande Empenho Empenho Deixa-me lá Experimentar A ver como é que é Não é mau Que faça a experiência Não percebi Não é mau Que faça a experiência Não é mau Que alguém Queira fazer a experiência E ir ao psicólogo Ah não Os psicólogos Não mordem Não mordem Claro Pelo contrário Não tem problema Ó Carlos Eu não sei Se isto É possível Responder Mas Ao longo Da tua carreira Normalmente Qual é o Portanto Qual é a dificuldade Maior Que os pacientes Apresentam É É variável Normalmente São situações De Ansiedade De Depressão E Algumas Pessoas Têm Corrência De Problemas De relacionamento Com o marido Ou com a mulher Ou Namoros Que não estão A correr bem Ou Situações Do foro Do ponto de vista Económico São São variados Pois E a resposta Também varia Consoante Os problemas Porque há problemas Mas em que vocês Não têm qualquer Tipo de Resposta Não é Quando digo Resposta É de De ajudar a chegar lá Não é No fundo O que é importante É que nós Discutemos A pessoa Que ela possa Ter um espaço Para expressar As suas emoções E Também Nós Fazermos Como que Um arranjo Dos pensamentos Das pessoas Até que Ponto é que Os seus próprios Pensamentos Estão a induzir A sua Perturbação Emocional Mas Estás a falar Isso Em termos gerais Ou está fora Da população Cega Em particular Em especificamente Da população cega Estou a falar Em termos gerais Mas que também Se aplica A população cega Pensei que Os cegos Tivessem Uma procura Mais por causa De não aceitação Da cegueira Pensei nisso Pensei É assim Num contexto De reabilitação Certamente Que será isso Mas aí Naquele contexto De formação Já não Já não é isso Embora Existem pessoas Que nunca chegam A aceitar A sua deficiência visual Embora Aqueles que aceitam Também É frequente Terem recaídas Voltarem A não Aceitarem Ou Ficarem revoltados Outra vez Ou isso é um caso Muito esporádico As pessoas Podem ter Recaídas No sentido Quando passam Por situações Mais difíceis E que Por exemplo Situações que poderiam Mais facilmente Resolver Se vissem Podem Nessa altura Sentir Uma certa Como é dizer Um certo Sofrimento Um certo Maior Aumentar A angústia Não é A revolta De ter perdido A visão Não é Porque Por exemplo Se é uma pessoa Que experiencia Alguma dependência E que Se visse Não a experienciaria É natural Que possa Ter uma Uma recaída Mas logo Que esse Se faz Seja ultrapassada As coisas Voltem Em princípio Ao que era Normalmente Não é um tempo Médio O número De métodos Consultas Para Cuidar Dos pacientes Cada caso É um caso Pode variar Pode ir até Muitas consultas É sim Em termos Da psicologia Quem tem Uma prática Regular De psicologia Clínica Segue Determinados Protocolos Em que Certa Certas Certas Perturbações São resolúveis Num determinado Número de sessões Mas é evidente Que Cada pessoa Tem a sua Singularidade E Se há Se há situações Que se resolvem Com uma consulta Fica com uma consulta Resolvido Claro Mas pode andar Um ano Ou dois Ou isso Não é É Errarmos É possível Possível Claro Da parte Do psicólogo Não há qualquer Objeção Em que a pessoa Procura Sempre que precisa Pode procurar Às vezes Quiser Desde que o psicólogo Veja que não é Pronto Que não é um caso Que esteja ali A ser explorado Porque assim Às vezes Há aquelas situações Em que o doente Não depende Não depende Da ajuda Do psicólogo Depende só De ele E já o psicólogo Não pode fazer nada Um psicólogo Não é capaz De dizer Agora tem que ser Você A encontrar A força Porque eu já Fiz tudo Ou já Dei as ferramentas Todas Para você Fazer o seu caminho Pode acontecer Uma situação Dessa Nós nunca Nunca Despecho Nunca dizemos Que já Utilizámos As ferramentas Todas Enquanto a pessoa Sentir necessidade Sim Portanto Enquanto Estiverem em sofrimento Nós temos que encontrar Alguma forma De O ajudar Mas isso não pode Ser um ciclo vicioso Ou seja A pessoa fica viciada Na ir ao psicólogo Se nós Virmos Que Aquele Espaço É só Para Enfim Substituir Um outro relacionamento Mais vantajoso Que ele pudesse ter E poder-se A dizer Sim 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 Quando o psicólogo E o cliente Se encontram Ou o paciente Que é melhor É melhor Quando o paciente E o psicólogo Se encontram São definidos Determinados Objetivos E O processo Encaminha-se No alcance Desses objetivos Quando esses objetivos São Atingidos Pronto Em princípio Faz-se O desligamento Do processo Faz-se O desligamento Se durante o percurso Esses objetivos Forem reformulados Então Pois Faz-se-á o prolongamento Da terapia Terapia Ó Carlos Tu estás Numa fase De vida Em que Os retornos Na tua vida Já não são Um era Um há 30 40 anos atrás Portanto Viveste Até aqui Viveste A vida Que tens vivido Se tivesses Que voltar Muitos anos atrás Eu não te estou Chamando velho Não é isso Mas A nossa idade Já são muitos anos A partir de 50 anos Nós começamos a dizer Que já temos muitos anos E isso Nunca quer dizer Que seja mal Ter muitos anos De vida Se forem bem vividos É bom É senão De viver Claro Se pudesses Se pudesses Recuar atrás Punhas a hipótese De De frequentar De tirar um curso De psicologia doado Ou continuavas A apostar na psicologia Como Como algo Que também Era bom para ti Porque Eu creio que tu também És psicólogo De ti próprio De ti próprio Eu Se voltasse Atrás Depois de ter feito Este percurso Que realizei Acho que Voltaria a tirar O curso de psicologia Sim Porque Na verdade Embora eu seja Daquelas pessoas Que me interessa Um bocadinho por tudo Mas não estou Agora assim A ver nenhum curso Em que eu fosse Investir Acho que Voltaria a fazer Este Realmente Voltar a fazê-lo Em melhores Em melhores Condições E se calhar Aí já Despedirias Numa área Mais específica Da psicologia Eu posso brincar Como é óbvio Porque estamos aqui Também agora Não é só Para falar De coisas Muito sérias Tem que brincar Como é óbvio Se calhar Na psicologia Tiravas Uma área Em que ajudassem a lidar Mais facilmente Com os microfones Com as Plotenhas E com os Exatamente Era isso mesmo Era isso mesmo Não é? Porque ter um microfone Na nossa frente Não é uma coisa Que seja aliciado Para todos É uma área Em que eu preciso Melhorar muito Mas também A prática Ajuda Não é? Sim E eu também Não tenho assim Muitas situações Em que eu possa fazer Mas agora No espaço De dois dias Já tive duas Já começas A ganhar Um traquejo Já 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 Não É todo dizer isto Porque assim Ó caros Nós Ao longo Da primeira parte E ao longo desta A diferença Foi notória Ou seja Tu começaste Com muitas reservas Com muitas reticências Com muitas Visitações É claro Que podemos dizer A parte tecnológica Não ajudou Porque também Prolongou muito Essas visitações Mas Tem-se notado Uma abertura Muito maior Uma maior Liberdade de expressão Agora Daí a minha pergunta Se calhar Se fizesse um exercício Nesta área Da comunicação Daqui a uns tempos Estavas um mestre De comunicação Eu não tenho Qualquer curso De jornalismo Já o tenho Dito muitas vezes Daqui Encontrei nisto Uma ferramenta Para eu Chegar às pessoas E para poder Dar a conhecer Às pessoas Que nos vão ouvir Pessoas que trabalham Em prol Do bem comum Sejam remuneradas Ou sejam voluntárias O que interessa É aquilo que fazem Em comum Ou que fazem Em prol Da comunidade Da sociedade Em geral Ou de alguma Comunidade em particular Em o teu caso Tens uma atividade Em prol De uma comunidade Específica Não só Nas Xenem Mas também Cá fora Como é óbvio E gostaria De dizer-te Que foi muito bom Poder ter Esta experiência Contigo Porque já não Acordava de estar Frente a frente Como psicólogo Embora esperado Pela câmara E pela internet Mas Eu tive A oportunidade De estar Em consultas De psicologia Duas ou três vezes E fugir de lá Eu tive medo Dos psicólogos Agora não tenho Meu nome Menor Eu tive medo Dos psicólogos Porque as chicas Estavam a entrar Dentro de mim Com os olhos Olhar para eles Já não via Mas parecia Que aqueles olhos Estavam a entrar A ver mais Que aquilo que eu queria E isso assustava-me E eu hoje Sentei isso Em relação a ti Quer dizer Aquele fã Ele está A conversar comigo E está A tirar de mim Aquilo que se calhar Eu não queria Que seja isso Portanto Isto um bocado Para dizer Que estas experiências São interessantes De viver E eu Quando Cri esta rubrica Foi precisamente Para também ajudar Algumas pessoas Que dizem Ah, mas eu não tenho Nada a contar Eu não tenho Nada para dizer E depois chegam ao fim E vão ouvir Aquilo que disseram Eu não fui eu Que disse isto Eu não Não era capaz De dizer isto E eu garanto E aliás Muitos Que já Por que passaram Podem testemunhar Isso Que eu não mexo Sequer um milímetro Naquilo que fica Engravado Ou seja Que o que foi dito Aqui Fica na íntegra Mal ou bem Só se a pessoa Para me disser Ah, tu não punhas Isto que eu não quero Porque senão Vai assim E eu também Mal ou bem Tudo o que eu disse Assumo Ah, sim, sim Não Não, mas não é uma questão De assumir É assim Acho que um psicólogo Também nunca deve ser Demasiadamente intrusivo Faça a pessoa Mesmo Nós devemos De certo modo Aguardar Que a pessoa Nos transmita Aquilo que efetivamente Nos quer dizer E Se nós Lemos Nas entrelinhas Algo que a pessoa Não está a conseguir Observar Partilhamos isso Com a pessoa Na medida em que Isso lhes seja útil Útil Se não for Então não partilham Pois Guardo-me para vocês E Uma coisa Que eu De algum modo Me sinto satisfeito É que As pessoas Do meu gabinete Nunca saíram Pior do lado Do que entraram Portanto Já não é mal Já não é Não é ótimo Porque Às vezes Na primeira consulta Sai-se pior Porque Sim Quer dizer Vamos lá ver Não quero isto dizer E é certo Que uma intervenção Psicológica Muitas vezes Ou a maior parte Das vezes Para ter resultados Tem que produzir Algum Algum Mal-estar Não houver Um certo mal-estar Também não existe Transformação Mas Mas Que Quando a pessoa Sai Que o mal-estar Tenha sido resolvido Lá dentro Oh Carlos Pode fazer uma pergunta Que se calhar Alguns dos nossos espectadores E telespectadores Porque isto Tem vídeo Estão a querer perguntar E não me iam perdoar Se não te perguntar O que é que uma pandemia Como esta Com este alcance Todo Consegue provocar Num psicólogo Como tu Há a ideia E estou tentando ver Aquilo que algumas pessoas Devem estar a pensar Que os psicólogos Têm Resistências Têm Apetitões Superiores Às normais E que isto Não nos afeta Isso não é verdade Vocês ficam afetados Como qualquer pessoa Relativamente à pandemia Que estamos a viver É isso? Sim, sim Ao Covid-19 Aquilo que o Comum dos mortais Pode sentir Onde vocês Pode sentir também Sim, acho que sim É assim Nós Podemos estar É um bocadinho mais Conscientes Estar mais atentos Àquilo que Sentimos Que são sintomas Sim, sim Ser mais vigilantes Àquilo que pensamos Ao curso Do nosso pensamento Mas é evidente Que Os medos Todos os receios Estão lá Também não estão O psicólogo Antes de ser Psicólogo É Por acaso Que eu Também Me assusto Um bocado Com os microfones Sim, mas isso Isso Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia já se faz Muita psicologia Online Mas eu Por acaso Nem deve ser tão agradável Digo eu Porque Há uma superação Muito grande A proximidade Do paciente Com a pessoa Que está a cuidar De nós É importante Poder se olhar Nos olhos Poder Poder desviar Se os olhos Porque muitas vezes O paciente Desviu os olhos Não quer Sentir o olhar Do outro Não é só Com psicólogo É com muita gente Que acontece isso Ó Carlos É Como pode imaginar Eu estaria aqui Muitas horas A conversar contigo Porque Esta área Da psicologia É uma área Que me fascina Porque eu Quando andava A estudar O meu sonho Era ser psicólogo Não consegui Não pude Por questões económicas E E por aquelas razões Que nós aqui falámos De não haver material Didático Na altura Com facilidade De eu conseguir obter E E não tinha certeza De conseguir Realmente depois Ter sucesso No curso Porque Não tive muitos Incentivos Para dizer Vai Porque Há outros Que já foram E que tiveram Boas experiências Porque eu Além de cego Tu sabes Que eu tenho Paralísia cerebral Tenho logo Duas barreiras Que Embora Não me afetem Psicologicamente Muito Tenho consciência Que são barreiras Que criam barreiras Deve ser Certo Eu também Em termos Das bibliografias Isso também Lutei com muitas Dificuldades Sim Mas Eu quando entrei Quando entrei No curso De psicologia Também fiquei Que É como que entrar Ali numa Numa linha E vir um comboio Atrás Portanto aquilo Ao ir para a frente Ao sair Da linha Ao sair Da linha Claro Fui fazendo Fiz aquela deriva Do curso De fisioterapia Pelo meio Também foi Foi importante Embora depois Não tenha exercido Mas fiquei com Outros Conhecimentos Com outras Perspectivas Que às vezes Contribuem Para complementar Também o conhecimento Psicológico E E pronto Foi Globalmente Foi bom Foi bom E há de continuar A dizer Ó Carlos Eu fico Com uma frustraçãozita Porque assim Já entrevistei Dois psicólogos Mas nenhum deles Exerce No efetivo A profissão Ou seja Entrevistei Uma senhora Entrevistei-te Mas nenhum É psicólogo A tempo inteiro Ou pelo menos Segue A carreira Digamos assim Portanto É a frase Mas um resta Que ao banco De 80 entrevistas Não tenha Parecido Um psicólogo Que exerce Realmente A profissão Nem psicólogo Nem psiquiatra Nem Ninguém Na área Nestas áreas Digamos assim De qualquer maneira Vou partilhar contigo E com um Público Também um segredo Que para ti Deve ser também Um bocado Novidade Porque não estás À espera disso Eu já passei por essa Experiência De ter a orgia Pavor Ao microfone E sabe Como é que me Trataram disso Não foi um psicólogo Foi Eu tinha Na altura De 20 e poucos anos Tinha começado A fazer experiência De cegueira E alguém Me disse Ô médico Precisamos de um Recutor Numa rádio Local E queríamos Fazer a experiência Eu entrei Em pânico Mas eu não consigo Falar para muita gente Nem tenho boa dicção Nem Eu falava pior Do que agora Mas vais Fazer a experiência Quase ninguém ouve Quase ninguém ouve Até para que é que eu vou E a pessoa Então Se tens medo Porquê que estás A dizer Porquê que não vais Estar pouca gente Vais Fazer a experiência Em vez Eu fui Fazer a experiência E ao fim De alguns dias Eu estava a gostar Daquilo Entretanto Fui chamado Para trabalhar Como voluntário No hospital de São João E noutras áreas De pastoral da saúde E o primeiro desafio Para falar em público Porque era essa Minha área Era da formação Foi tratar Testumínio de vida Para Cerca de 900 pessoas E Claro que era Com microfones E era num grão De auditorio Em Fátima E E a primeira reação Que eu tive foi Será que eu vou ser capaz? E a segunda reação Que eu tive foi Se Eles Pensaram em mim Se eles confiaram em mim Porquê que tenho que ser Eu o primeiro a desconfiar? E fui E o que é que eu pensei? Tem uma vantagem É que eu não vejo Quem está à frente Não se insista muito Não me vejo a cara deles Não sei se estão Eu gostar Se não estão E Foi a partir daí Dessas experiências Que eu ganhei Um bocadinho Já vontade De comunicar De fora Assim Ao microfone Ao telefone Com o público Sem ter grandes receios Ou seja Eu aos meus 20 anos Era um pouquinho Assim como tu Nunca pensei sequer Poder Usar um microfone Para comunicar Com pessoas Muito menos Em massa E agora E agora isso Para mim Falar Para um auditório Que não tenha mais De 10 15 pessoas É uma seca Portanto Eu sou como jogador Preciso de gente Para me motivar Para poder participar Sente-se como peixe na água É agora Portanto É para dizer Que nem foi com psicólogos Nem foi com ninguém Na área de psicologia Que eu ganhei Essa vontade E essa vontade Portanto Foi assim Num ápice Digamos assim Que tudo aconteceu Portanto Duas coisas Às vezes Isso sucede Temos aqueles Insights Sim Sim Pode ser que aconteça Comigo Não Claro Já é assim Mas pode acontecer Tudo contigo É assim Há de acontecer coisas Outras não Comigo Outras coisas não acontecerão Outras coisas acontecerão Mas Uma coisa é certa Tudo o que aconteceu Até hoje Foi assim De um dia para o outro Inclusive Estas entrevistas Que tenho feito Foi de um dia para o outro Eu resolvi brincar Com isto E Ao fim De uma brincadeira Onde de hoje Eu descobri Que tinha que cobrar Isto um bocadinho A série E agora Tenho que cobrar A série Porque as pessoas Que aqui vêm Que têm Trazido Partilhas Muito importantes Que têm que ser Levadas a sério E têm que ser Partilhadas E por isso Eu quero te agradecer A tua disponibilidade A tua entrega Neste programa Para quem Tinha E tem Realmente Um bocado De receio De microfones Sair daqui Sem se sentir Mordido Moscado Por microfones É muito bom E espero que um dia Destes Quando a entrevista As duas partes Ferem para o ar Não sei Quando é que vai ser Se já será Em janeiro Ou se não será Este ano Porque eu gravo Com antecedência Isto é Para também Os nossos ouvintes Não terem Desinformado Desta Desta traça Nós estamos a falar No início De dezembro Portanto Não quer dizer Que seja já Pode ser que Fico admirado Como tudo Que foi partilhado Espero que não Que não fiques Muito Muito Assustado Porque Se este bem É a primeira parte Nem tanto Porque a técnica Não ajudou Mas depois Da Da segunda parte Para o fim Estivestes muito bem E vais notar Ainda assim Vou Lido bem Com os meus sucessos Mas também Com as minhas falhas Mas é que Não falhaste Na primeira parte Eu fiquei Muito atrapalhando Porque achei Muito reticente Muito Pensativo Muito retraído Na segunda parte Foi um cara Versão mais White Mais Para a frente Desculpa a expressão Muito mais à vontade Menos psicólogo Mais pessoa Sei lá Não sei O que é que fizemos Foi uma transformação Muito Muito acentuada Vais ver O que é que O produto final Como é que ficou Está bem? Fiquei essa Fiquei essa Surpresa Se calhar Depois não vais concordar Totalmente comigo Mas foi a impressão Com que eu fiquei Agradeço-te Estares aqui Não Como psicólogo Mas acima de tudo Como pessoa E depois Claro Tudo o resto Que tinha inerente Veio para o Cresce Mas as partilhas Que aqui deixaste Os conhecimentos Que compartilhaste Conosco Vão ser necessários Para muita gente Poder refletir E se calhar Tirar daí Algumas evasões E alguns proveitos E aquilo que eu queria Era realmente De dizer aos nossos Espectadores Que ir ao psicólogo Dói menos Do que tomar A vacina Contra o Covid É que não se sente nada No Covid A gente ainda fica Com um bocado De receio Que haja sintomas Desagradáveis No psicólogo O primeiro sintoma Que pode-se sentir É um bocado De ansiedade Mas se passa Com o tempo Não é nada Que cause Mas se meselas Nem nada Portanto Temos que ter coragem Para enfrentar as coisas Que elas são E se sentirem Algumas coisas Desagradáveis É só Da natureza Do processo Ah sim O objetivo É que é importante E a terapia Pode voltar atrás Porque não há Não há nada Que contendique Porque uma vacina Ou uma injeção Tem que ter sempre Uma coisa Que faça efeito contrário Na terapia Na psicologia Isso não acontece Porque o psicólogo Está aboidado Para lidar Com essas reações Que possam acontecer Portanto Aquilo que eu queria Desejar para 2022 É que os portugueses Porque é Dos portugueses Que estamos a falar Tenho menos receio Menos dúvidas Em relação Às capacidades Técnicas E profissionais E pessoais Dos nossos psicólogos Porque muitos deles Serão de certeza Muito competentes E capazes De nos ajudar A encarar O dia a dia Com muito mais À vontade Com mais otimismo E a prova disso Foi aqui o Carlos A maneira como ele se expôs E como ele expôs Que a psicologia Em 2022 Consiga crescer Em Portugal E que os portugueses Deixem de ter Os preconceitos Que têm tido Em relação Às áreas Da psicologia Da psiquiatria Da psicanal E por aí fora Carlos Muito obrigado Muito obrigado Américo Também por esta Entrevista Nada Esses seus votos Tanto com história Foi o primeiro Que gravou Dois programas Seguidos Por isso Já valeu a pena Ser psicólogo Carlos Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Américo Obrigado 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 Um grande abraço